Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e nesse vídeo aqui eu vou falar pela primeira vez sobre o Guilherme, né? Porque saiu vídeo aqui no canal, saiu live já falando sobre o Guilherme. O Cavinícius Caxangá, que é o comentarista aqui do canal, ele fez vídeo falando sobre o que tinha saído de informação ontem. Também teve uma live falando aqui no canal sobre o que é que tava rolando até aquele momento. Mas pela primeira vez eu vou falar aqui sobre a situação do Guilherme. Eu não quis falar antes porque eu não tinha informação nenhuma. Então assim, quando eu não tenho informação eu prefiro hoje não comentar. A não ser que seja alguma coisa, algum jornalista de muita credibilidade que trouxe aquela informação, algo muito quente. Aí vale a pena comentar. Quando não é, não que os jornalistas pernambucanos que trouxeram a informação não tenham credibilidade. Mas era algo que tava muito raso ainda naquele momento, muito vago. Então eu preferi não comentar, mas agora saiu informações quentes sim. Eu vou tá falando nesse vídeo sobre a situação do Guilherme, porque eu acho que o Guilherme não vai vir jogar no esporte. Tem alguns pontos muito fortes que falam aqui. Claro, tem algumas situações também que falam que o Guilherme vai sair do Grêmio e de fato ele vai. Eu vou trazer um vídeo aqui do Farid, o meu amigo Farid, lá de Porto Alegre, que cobre o Grêmio. Ele fala, burro, burro, burro. Não se brinca com a notícia. Então eu vou trazer as informações do Farid, que trouxe um vídeo falando sobre isso ontem. Só quero pedir pra você se inscrever no canal antes de mais nada, se você não é inscrito, cara. Porque aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Luna, irmão. Então se inscreve aqui, não perde tempo, porque aqui é comentário imparcial. A gente vai trazer notícia todo santo dia. Live, como eu falei, shorts, tudo aqui. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. E se você ainda tá pagando energia, se tá de vacilação, porque você pode nunca mais na sua vida pagar energia. Então eu vou tá mostrando pra você, com a Solar 2.0, como você nunca mais paga energia. Então presta atenção nesse vídeo e anota o número final pra você ligar pra eles. O link tá na descrição aqui. Se você clicar no link, já cai direto aqui na conversa com a Solar 2.0. Dá uma olhadinha de como você nunca mais vai pagar energia solar. Energia solar não, é energia elétrica, né? Porque a Solar é de graça pra você. Dá uma olhadinha aí. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0. Indico, indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0. Todo mundo ganha. Vamos lá, meu querido. Vamos atualizar, fazer uma cronologia do que aconteceu. Ontem saíram informações de vários portais, por isso que eu não vou dar um crédito direto aqui, mas vários portais noticiaram que o Guilherme tava deixando o Grêmio. O Guilherme, ele iria deixar o Grêmio, não iria jogar mais pelo Grêmio, porque são, acho que são 39 jogos que ele tem, ou pouco menos que isso, mas ele só tem aí um gol em 39 jogos. Então, realmente, a passagem do Guilherme não é boa no Grêmio. Isso é um fato. A performance do Guilherme não vem sendo boa, principalmente quando a gente fala em gols. O Guilherme, que a gente conheceu no esporte, que jogou muita bola no esporte, jogou muita bola, fez muito golaço no mundo árabe, não é o Guilherme que tá jogando no Grêmio. Então, faz parte do jogo, não deu certo, e o Grêmio tá tentando negociar. O problema é que o Guilherme, ele tem um salário alto. Fala-se que gira em torno de 600 mil, não sei, não tenho essa certeza. Tô falando que sai na internet sobre isso. Vários jornalistas, comentaristas esportivos falam que ele ganha 600 mil reais. Então, é um salário alto. Então, o Grêmio vê com bons olhos negociar. Emprestar o jogador. Então, tendo em vista isso, já se acalorou, porque saiu a informação também de que o esporte tentava a contratação desse jogador. Eu tentei falar com o Carreiras, não me respondeu. Tentei falar com o Jorge Andrade, não me respondeu. Esse não me responde, é difícil de falar. Esse é complicado falar no esporte, viu? Tentei falar com o presidente do esporte, o Iro Romão, não me respondeu sobre isso. Então, se não respondeu, abre precedente pra especulação. Depois reclamam de especulação, né? Ah, se não respondeu, tá deixando aberto aí pra especulação. Mas surgiu essa informação. Então, vários jornalistas entraram em contato com o empresário do jogador. O empresário do jogador falou. Mas antes, eu vou colocar um vídeo do Farid afirmando que o Guilherme não joga mais no Grêmio. Dá uma olhada aí no amigo Farid. O esporte recífico é Guilherme. O esporte recífico é Guilherme. O Grêmio quer negociar Guilherme. O Guilherme não tem mais ambiente em Porto Alegre com a torcida do Grêmio. Nada contra o rapaz, que é um bom rapaz, é um bom cidadão, um bom pai de família. Mas é um mau jogador de futebol. No esporte, ele se deu bem. Porém, eu conversando com o meu amigo Luna, que é influencer lá do esporte, um cara muito bem formado. O esporte já fez proposta ao Grêmio. Mas o esporte deve para o empresário do Guilherme. E o empresário só aceita iniciar uma negociação se receber. Há uma outra informação de que um clube da Série A quer Guilherme. Então, Guilherme está saindo. Guilherme está saindo. Não vai ficar no Grêmio. Não vai ficar no Grêmio. Seja esporte ou outro clube, Guilherme não ficará no Grêmio. Informação que trago para minhas amigas e meus amigos. Não tem mais clima com o torcedor. E quero que o Guilherme seja muito feliz no esporte ou em qualquer outro clube. Deus no comando sempre. Não se briga nunca com a notícia. Um abraço, amigo Farid. Obrigado pela citação. É sempre uma honra. Reverências é para você aí. Mas o Farid, ele falou que o Guilherme não fica mais no Grêmio. Ele não fica mais no Grêmio. E a informação que a gente teve ontem é que o esporte, ele deve ao empresário do jogador e deve também ao jogador. Dívidas da época da gestão do Luciano, do Luciano não, do Milton Bivá. Em 2019, quando ele foi campeão. Ele foi campeão, não. Ele foi campeão do Pernambucano, sim. E fez aquela campanha sensacional ali no Campeonato Brasileiro. Ele foi vice-campeão da Série B naquele ano. O Guilherme foi artilheiro daquela temporada ali. Então o esporte ainda deve ao empresário do jogador. E o empresário do jogador falou que é muito difícil. E realmente faz sentido o que ele fala, tá? Porque o próprio presidente do esporte, ele já falou que o esporte deve mais ao empresário do jogador do que ao jogador. Porque contratava o jogador, pagava o jogador, não pagava o empresário. Então a bronca ia acumulando. E quando o cara vai para a justiça, aí vai juros, pelo tempo, pelo atraso. Então a bola de neve fica gigantesca. Então não me surpreende, de fato, o esporte estar devendo ao empresário do Guilherme. Agora tem um ponto. E aqui, a partir de agora, é especulação, tá? Para depois ninguém tirar do contexto aqui. O Guilherme, supostamente, está negociando com o clube da Série A. Primeiro ponto. Será que esse clube da Série A é um clube que vai jogar bola, que vai dar uma visibilidade interessante para o Guilherme? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Será que o elenco desse time da Série A cabe o Guilherme para jogar? A posição dele é ponto esquerda. Será que cabe ali ele jogar nessa posição, nesse clube? E o terceiro ponto, se o negócio vai andar. Porque se o negócio não andar, se não tiver espaço para o Guilherme nesse time, se não for um clube que vai brigar, vai brigar só contra o rebaixamento, na minha visão, não vale a pena o Guilherme jogar. Então vale mais a pena ele jogar no esporte. E, gente, quando o jogador quer, não tem dívida, não tem dificuldade, deixa o empresário falar, ó, quero jogar no esporte. Quero voltar para Recife. Aí o empresário fica de mãos atadas, vai ser obrigado a fazer um acordo que, às vezes, nem quer fazer aquele acordo ali, mas é obrigado a fazer. Porque quem manda no final, irmão, é o jogador, é o desejo do jogador. O empresário vai colocar um jogador num clube que ele não quer jogar? Então a gente tem que saber o que o Guilherme quer. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Guilherme tem um carinho pela decida do esporte. Só isso. Mas a gente não sabe se, nesse momento, ele ainda quer voltar a jogar no esporte. Minha opinião, acho que não. Acho que ele não quer voltar para o esporte agora. Minha opinião. Não sou amigo de Guilherme. Não converso com o Guilherme. É a minha opinião. Ele quer voltar para o esporte. Ele já deu até entrevista aqui no canal falando isso. Mas, nesse momento, nesse momento, eu acho que o Guilherme não quer voltar para o esporte. A não ser que seja uma coisa muito boa para ele. E a gente sabe que o esporte não tem condições de pagar. Então, na minha visão, é por isso que o Guilherme não volta para o esporte nesse momento. Mas é futebol, tudo pode acontecer. E eu quero ver a tua opinião. Na tua opinião, você acha que o Guilherme volta para o esporte? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E, é claro, qualquer informação que apareça, eu volto. Atualizo vocês de tudo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.